Valdir René Valdir René Valdir René Sai dessa vida, meu bem Arrisque, parece que não sei É, a vida é curta, a vida é só uma vez Valdir René Sai dessa vida, mulher Parece que não sei A vida é curta, a vida é só uma vez Valdir René quebra a cara Queime o filme, fique rara, tenha tara Vire bicho que só bicho que repara Que viver é saber se espantar Fique fora, não vacile, vende birra De birraça, de carroça, eloíris Que a vida não tem graça Para quem não sabe escuregar Valdir René Sai dessa vida, meu bem Arrisque, parece que não sei A vida é curta, a vida é só uma vez Valdir René Sai dessa vida, meu bem Arrisque, parece que não sei A vida é curta, a vida é só uma vez Valdir René Sai dessa vida, meu bem Arrisque, parece que não sei A vida é curta, a vida é só uma vez Valdir René Sai dessa vida, mulher Arrisque, parece que não sei A vida é curta, a vida é só uma vez Valdir René Tá pensando que a vida é moleza Vida não é fácil, não Que a moleza Toma a sopa de miota Empurra a bebada na ladeira Obrigado 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 Obrigado.